O Petrônio realmente era o homem da arena, vivenciava a arena, mas ele lutava para que essa verdura viesse. O Petrônio substituiu na presidência do Congresso o grande Magalhães Pinto, aquele homem sábio que naqueles instantes, em 1975, ele conduziu com serenidade, com a sapiência mineira e realmente abriu espaços para que o Petrônio, que era líder do governo, ele pudesse realmente ter condições de conduzir para um processo que ainda não seria de abertura, mas pelo menos de convivência. Fui secretário do Petrônio, na mesa do Petrônio, segundo secretário, o vice-presidente, como eu já ressatei, era o Amaral Peixoto. Nós dois representávamos a oposição na mesa do Petrônio. Então, como o Amaral Peixoto esteve ausente em função de doença, a mim coube guardar compulsoriamente uma proximidade com o Petrônio e Portela e me tornar porta-voz dele junto aos meus correligionários do MDB, inclusive junto ao próprio Ulisses Guimarães. Quando levava para o Ulisses aquela proposta, o Ulisses já sabia, você conversou com o Portela ontem, não foi? Petrônio realmente era o homem da arena, vivenciava a arena, mas ele lutava para que essa abertura viesse. Quer dizer, só esse anseio de lutar, mesmo que ele não alcançasse aqueles patamares que nós, na tribuna, nos comícios reclamávamos, naturalmente ele fazia o que era possível. Não impunha soluções ao presidente da República. Ele dava um aconselhamento, uma orientação e um palpite. Ele sabia conduzir uma conversa, sabia levar um pleito ou uma sugestão ao presidente da República, com dignidade, com sobranceria, mas naturalmente respeitando também a vontade daquele a que ele se dirigia no momento. No PMDB já tinha muita gente para trabalhar pela democracia, né? Naturalmente ele reforçaria se tivesse se enquadrado, mas o trabalho que ele fez, realmente nos coadjuvou admiravelmente para que vivêssemos hoje esse clima realmente de democracia e o clima de liberdade plena. Quer dizer, ele era um democrata. Agora, se ele vivenciou, como vivenciou o momento de anormalidade no país, ele participou, porque era essa a posição do partido dele. Mas dentro do partido que ele estava, ele lutou para que essa abertura viesse. Ninguém pode contestar isso. Naquele círculo de pessoas com as quais ele trocava confidências, ele nunca deixou de explicitar a sua intenção de acabar com os atos institucionais. Ele realmente foi um homem autêntico, um homem sincero, que ajudou o governo, sim. Ajudou efetivamente o governo pela sua habilidade, pela sua competência e pela sua lealdade. E era um homem que tinha coragem de dizer ao presidente da República que aquela tese ou aquela proposição não encontrariam apoio no Congresso Nacional. Ele era um sábio da política e hoje nós reverenciamos a sua memória como algo que deve nos orientar para que cumpramos o nosso dever, saibamos fazê-lo respeitando o adversário, abrindo a alternativa para que o adversário também em determinados momentos convivam conosco, quer dizer, com os governistas, porque assim é que se faz uma democracia correta, sem subestimar o adversário, representando, procurando acolher aquilo que sendo justo por parte do adversário possa ser concretizado também por aqueles que têm o poder decisório na mão. e agora também o o o que o o isso e o 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 Legenda Adriana Zanotto